O presidente Jair Bolsonaro embarcou hoje cedo para Belém, no Pará, onde entrega daqui a pouco a primeira etapa do projeto Belém-Porto Futuro. A nossa equipe já está lá, Manuela Castro, conta ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Manu, bom dia! Bom dia, Renata, e bom dia a todos que nos acompanham. Eu apresento a vocês agora o novo parque urbano Belém-Porto Futuro, que vai ser inaugurado logo mais às 11 horas da manhã pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Esse parque fica aqui ao lado do Porto de Passageiros de Belém, que é uma área muito tradicional e que precisava ser revitalizada. E agora vai impulsionar o turismo, o comércio local e também a geração de empregos. A expectativa é que cerca de 8 mil pessoas passem por aqui todos os dias. Além desse lago que você acompanha aqui nas imagens, o parque também conta com várias estruturas de lazer, como quiosques, áreas para shows e para exposições. Esse projeto recebeu investimento de R$ 34,5 milhões do governo federal. Renata. Muito obrigada, Manu, pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto